Eu sinto o guia Ele só, Ele só Ao tentador perdoar a terra Ele só, Ele só E pelo seu sangue sempre leva Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele quer vencer por mim Ele só, Ele só Deus em seu fim Se abro com as vidas Ele só, Ele só Mas sua glória virá em paz Ele só Ele só Ele só